Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje damos início a mais nova saga do canal, testando os games incríveis da nova PS Plus. Estamos aqui com o The Message, jogo que a galera fala muito bem. Então já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva na porra do canal para ajudar a dar o like se você gostar do vídeo. Se você ainda não comprou um poderoso PlayStation 5, o link vai estar aí na descrição. Ele está disponível na Amazon. Sem mais delongas, vamos lá testar o The Message, jogo que eu estou jogando pela primeira vez. Qual é o seu nome? Jamal. Ninja Jamal. O jogo tem uma pegada bem em Ninja Gaiden, se você jogou, pelo menos me pareceu no início. Ninja Gaiden é um dos jogos que eu mais gostava quando eu era pequeno. E lembra muito, né? Mais um dia e nenhum sinal do dito Herói do Oeste. Eu pensei que nós fôssemos o Herói do Oeste. Os treinamentos eram divertidos, mas agora tudo o que a gente faz é decorar profecias chatas. Umas coisas de um exército demoníaco e não sei o que do pergaminho mágico. Mas nada acontece há séculos. Então por que a gente ainda se esconde? Eu só queria sair daqui e explorar o mundo. É um ninja revoltado, né? Juntem-se todos. A lição de história vai começar. Ah, que ótimo. Mais uma palestra. Acho que seria bom ao menos aparecer dessa vez. Tá, vamos lá. É. É bem no estilo Ninja Gaiden mesmo, só que o bonequinho do Ninja Gaiden é melhor. Parabéns a quem fez o game e conseguiu fazer um boneco mais tosco que o boneco do Ninja Gaiden de 1989. A jogabilidade é boa. Não dá dash nem nada, nem pulo duplo. Bem é tempo para testar o novo percurso. Mostre-nos sua técnica de passo leve. Pular, bater e pular. Nossa, não sei fazer essa técnica. Ah, tá. Eu não posso simplesmente pular duas vezes? Não. Pular, bater, pular, bater, pular. Beleza. Não consegui. Tô sentindo dificuldade. Nossa, mano. Ora, ora. Vejam que decidiu nos agraciar com a sua nobre presença. Eu mesmo. Jamal, The Ninja. Terminou suas leituras? Sempre tão rebelde. Qual é o sentido? Tudo que fazemos é apodrecer nesse esconderijo. Vejo que você não dá valor à sabedoria ancestral. Mas eu garanto a você que a ameaça do exército demoníaco é verdadeira. E caso eles... Fudeu. Para seu exército demoníaco. Demoníaco tá esse som alto pra caralho. E eu não sei onde eu baixar aqui nesse headset. Oh, não. Eles voltaram. Acho que tá tudo errado. O herói do West deveria nos salvar. O herói do West deve ser eu, né? Na verdade. Então, a gente foi o único que sobrou. E aí, velho. Cheio de teoria. Não vá. Você ainda não está pronto. Vamos lá tentar matar os demônios. Queimem. Queimem tudo. Façam os humanos se ajoelharem. Não tão rápido, grandão. Eu sou o Jamal. O herói ancestral. Você é a última esperança deles mesmo? Patético. Prepare-se para morrer. Esse barulho. Impossibro. Ih, não. É eu. O herói do West é esse aí mesmo. Crente que ia ser eu, Jamalzão. Prepare. Sorte está do seu lado. Barmatazel. Sim, meu rei. Fique de olho nesse verme. É claro, meu rei. Esse jogo é nacional? É brasileiro, cara? Agradeço a sorte. Meus acérculos vão acabar com vocês. Nas colinas outonais. Será que é brasileiro esse jogo? Não sei. Você quem é? O herói do West. Tipo isso. O cara nem sabe. Para ser sincero, me atrasem um pouco. Como você parece ser o mais capaz por aqui, tem uma tarefa de extrema importância para você. Pega esse pergaminho e leve para o outro lado da ilha. Estou muito cansado para fazer isso, mesmo sendo um herói. O cara veio voando, filho. Por que ele não voou até lá e levou a porra? Você precisa chegar ao topo do cume nevado, onde os três sábios estarão esperando porra ser. Mas quem é você, cara? E por que esse pergaminho é tão importante? Você encontrará as respostas pelo caminho. Você saberia as respostas se não tivesse matado aula. Vai para o portão do vilarejo. O manto escuro da noite será sua única proteção para passar pelas colinas outonais. Boa sorte, mensageiro. Então por isso que a gente é o The Message. Você foi escolhido para ser o mensageiro responsável por levar o pergaminho por um mundo amaldiçoado. Começando bem, troféuzinho para o Prata Game sem limite, hein? Garanto que esse você não tem, Prata, safado. Vamos lá, hein, galera. Agora começou de verdade o game, hein? Esse jogo aqui tem uma mistura de 8 bits com 16 bits, se eu não me engano. Tem uma parada assim, eu não lembro como é. Mas parece que os gráficos ficam um pouco melhor. Nossa, aqui ficou... Aqui o Poderoso tremeu, hein? Ai, merda. Já tomei ele uma. Ai, merda. Quase fiz merda. Ele anda batendo. Maneiro. Pô, Ninja Gaiden era difícil pra caralho, maluco. Ah, isso aqui também veio do Ninja Gaiden, ó. Ai, mensageiro, não esperava você aqui tão cedo. Que lugar é esse? Aqui é a loja. Não parece uma loja. Por acaso parece um lojista? Enfim, só aquele personagem místico que vai ensinar você a apoiar a sua missão épica de salvar o mundo. Fazer levar o pergaminho para... Tá. Espera um pouco. Esse foi o texto de... Só você seguir para o leste e lembrar de pegar todos esses cacos do tempo que estão espalhados pelo caminho. Eu posso usá-los para melhorar sua habilidade de artefatos. A primeira por conta da casa. Aproveite. As garras de escalada. Preciso de alguma coisa? Hum, melhoria. Vamos ver. Ah, tá. Você potencializa seus ataques, permitindo que destrua projetos de inimigos. Posso pegar já. E aqui eu posso ficar... Esse aqui é melhor. Vou pegar. Peguei. Beleza. Só sair. Então agora eu posso ficar lá. A música é meio... Meio irritante, né? A música é bem irritante, para ser sincero. A música do Ninja Gaiden era... Quem jogou Ninja Gaiden canta a música até hoje, né? Caralho. Vamos ver se eu posso bater. Ah, tá. Tem que ser muito Ninja. Ah, esse jogo é brasileiro, cara. Eu acho. Então eu vou zoar menos o game da galera, hein? Esse jogo é baratinho, né? Até... Quem gosta do estilo hoje em dia, né? A galera elogia bastante o jogo. E Ninja Gaiden era difícil para uma porra, cara. Era muito difícil. Ninja Gaiden. Predador. Mega Man. Battle Todds. Eram jogos... Porra. Tinha um joguinho do Batman do Nintendinho, que eu achava sensacional. O que é isso? Salve. Salvando. Será que se eu cair eu morro? Não, tem que cair, né? Ele não vai passar por aqui. Caralho. Ele nada, mano. Cara, sempre que eu vejo esses jogos assim, eu fico... Eu acho que não tem necessidade de... Tudo bem que esse aqui tem uma partezinha que é 16 bits, eu acho. Eu não sei direito como é que funciona. Mas eu acho que não tem necessidade de fazer jogo assim... 8 bits hoje em dia, entendeu? Eu sei que é um estilo... Mas eu não tenho essa... Essa nostalgia de jogar esses jogos assim hoje em dia. Eu gostaria de ver, por exemplo... Se tivesse um Ninja Gaiden novo... Se tivesse um Ninja Gaiden novo... Eu gostaria de ver um Ninja Gaiden... Porra, com um nível de excelência que é um Highman, por exemplo. Porque o Highman é absurdo. Então, por que não pode, né? Tudo bem que, lógico, tem a limitação do estúdio e tal... A ideia dos caras é essa. Foda-se, eu não tenho nada a ver com isso. Mas fica esse sentimento toda vez que eu... Que eu pego um jogo assim. Esse bicho só serve pra eu pular e subir, né? Caralho, dei mole. Ah, eu tava achando a música ruim e já tô dançando. Merda. Não bate pra cima. Ninja mais inútil da história. Filho da puta, não bate pra cima. Cadê o NME? Cadê o NME? Por exemplo, a Capcom refez o Mega Man. Eu gostei bastante do Mega Man. Mega Man 11, né? Não consegui zerar o Mega Man porque eu matei 3 inimigos. A porra do jogo não salvou, cara. Fiquei puto. Pô, eu tinha que ter entrado no menu e colocado salvar. Pô, eu fiquei muito puto, cara. Porque o jogo é difícil também. Será que é o NME agora? Não. É grande a fase, hein? O Alex Kidd parece que ficou maneiro, né? Não joguei. Eu jogava muito aquele Alex Kidd quando eu era pequeno, cara. Em Miracle World. A gente chamava de Alex Kidd em Miracle World. Quem tinha era um amigo meu, o Daniel. O Master System dele veio com... Com o Alex Kidd. O dele era o Master System 2. O meu veio com o... Sonic. Sonic 1. O que é isso, cara? Selo ou não selo? Então parece que você foi quem se desviou da trilha. Parece que você se desviou da trilha. O que era aquele objeto verde grande? Ah, você quer dizer aquela coisa que você acabou de quebrar em vez de coletar? É um selo do poder. Há muitos outros como ele. Mas para ser sincero, eu não sei bem o que eles fazem. Eu posso dizer que procurar todos eles é opcional. Mas se você é um tipo de aventureiro que gosta de desafio extra, vai querer ficar de olho em salas escondidas. Se você é um platinador nato, né? Ele vai saber. Pode ser que desbloqueie uma melhoria super poderosa ou não. Enfim, estarei na minha loja. Tá, mete o pé. Ele some igual o bonequinho do Mega Man, né? Cara, a música é muito irritante. Meu Deus. Bom, não esqueçam de deixar aí também nos comentários... Ai, volta igualzinho Ninja Gaiden. Isso aqui é uma desgraça. Não esqueçam de deixar nos comentários... Quais os próximos jogos que vocês querem que eu teste? Da Playstation Plus. Da Nova Plus. Beleza? Grande a fase, cara. Eu posso entrar na loja do cara pra pegar melhoria, né? Melhoria. Aqui, aperte X para ser jogado pra trás ao fazer um salto de recuperação. Inimigos irão razionalmente derrubar um globo que restaura... Hum, tá. Tá, pega a porra toda. Foda-se. Cheio de negócio? Hum, agora é inimigo, hein? Vamos ver a música do inimigo. Isso é muito importante. Caralho! Peida agora pra não peidar na hora. Que isso, cara? Caralho, aí foi foda. Cara, será que seria uma boa tentar zerar o Ninja Gaiden hoje em dia? Era difícil pra caralho aquela desgraça, cara. Talvez se fosse um tempo que o jogo não tinha continue, né? Se eu não me engano, tinha três continues, sei lá. Pode ser que seja uma boa, né? Tentar zerar. Bom, será que vai mostrar a parte de 16-bit agora? Vamos ver. Área atual. Tempo esquecido. Esse aí é triste. Como assim? Você não presta atenção nas lições de história, não é mesmo? Aventureiros raramente prestam. Então, pra resumir, sabe aquele monstro de quatro cabeças que teria matado você mais cedo se não fosse a intervenção daquele herói muito mais legal do que você? Bom, ele é o Rei Demônio. Ele trouxe seus exércitos para o mundo dos humanos muitos séculos atrás e destruiu a fortaleza deles, fazendo com que fugissem e se escondessem. Ele senta no trono deles desde então. Você quer dizer que isso é tudo que resta da história da humanidade? Não sei se ajuda, mas sinto muito. Sem chance. Eu vou lá e vou acabar com esse Rei Demônio agora mesmo. Você não seria o primeiro a tentar. Bom, eu não posso simplesmente ficar sentado enquanto o monstro do mal se diverte causando sofrimento ao meu povo. Você ainda não é forte o bastante para pensar em enfrentar nem sequer o braço direito dele. Estou indo. Aposto que você não vai conseguir nem chegar na entrada sem cair no buraco. Só olha. Ah, esse é game de brasileiro. Tá, não quero mais nada. Vamos lá. Bom, eu vou... Caímos no buraco. O que é isso, amiguinho? Ah, você me assustou. Pensei que era um morto vivo. Que tipo de criatura é você? Você nunca viu um fobito? Fobito? Somos uma tribo de construtores. Tecnicamente, trabalhamos duro. Mas cada um de nós é amaldiçoado por ser... Por um medo único. Que é a origem de nossos nomes. Qual a origem do seu nome? Necro. Então, vocês têm medo dos mortos? E de alguma forma... Veio parar aqui nas catacumbas? Irônico, não é? Caí enquanto tentava consertar as ruínas do tempo. E logo fiquei paralisado com toda essa morbidez. De qualquer forma... Valeu para eu me tirar dessa. Preciso mesmo voltar ao trabalho. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Não sei se eu jogaria esse jogo aqui até o final. Principalmente porque essa música é irritante. Encontrei aqui onde eu diminuo o volume. Muito irritante. Meu Deus do céu. E se eu fosse jogar isso aqui... Talvez fosse melhor a gente jogar o Ninja Gaiden, né? Que ainda parece mais interessante que o Demensage. Mas... É ok para quem gosta. Não esqueçam de deixar aí nos comentários... Quais os jogos vocês querem que eu teste aqui... Da Playstation Plus. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Se você for comprar um poderoso Playstation 5... Está muito interessante agora... Por conta da Playstation Plus. Não esquece de usar o link aqui do canal. Vai estar aí na descrição... No primeiro comentário fixado. Se é comprando na Amazon... Isso me ajuda muito. Beleza? Então é isso aí. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho